Oi pessoal, tudo bem? Sou o Alphaláudio e hoje é dia de falar sobre dois fones da NF Audio, o NM2 e o NA2 Plus. Quem mandou estes dois fones foi a própria NF Audio, vou deixar link na descrição caso vocês queiram dar uma olhadinha ou comprar. A NF Audio é uma marca que me mandou alguns produtos bem bacanas, esses dois estão inclusos e outros dois fones que foi o RA05 e o NE4 que é o topo de linha deles. Aqui temos dois fones com faixas de preços diferentes, enquanto o NM2 está na casa dos 110 dólares, o NA2 Plus está na casa dos 170, 180 dólares. Enquanto o 1 está em uma linha um pouco mais audiófila, que é o NA2 Plus, o NM2 está em uma linha mais para músicos, para retorno de palco. E os dois funcionam bem dentro da proposta em que eles estão? Diria que sim, mas digamos que um tem diferenças de qualidade um pouco acima da outra, referente à faixa de preço e também à concorrência. Agora já falando sobre a apresentação dos dois, as duas caixas tem basicamente o mesmo tamanho e tem a mesma quantidade de acessórios. Você tem uma apresentação com o cabo com dois pinos recuados, 0.78mm, bem no padrão aí de marcas como KZ, TRN, CVJ e o cabo tem o mesmo material. Inclusive eu gosto do cabo, o material dele lembra muito de fones como o do Kiwi Iris Cadenza, os da Triple In, como o Melly e o Olina, porque são leves e são bem convenientes. Gosto da qualidade deles e também tem a mesma case redondinha, que cabe o fone tranquilamente. Vem com adaptador P2-P10, o que é muito bom e junto do saquinho desse adaptador vem com uma ponteira bem pequenininha, um par de ponteiras bem pequenininha da cor branca. Já temos ponteiras um pouco melhores aqui, temos três pares de ponteiras mais abertinhas da cor branca e três pares de ponteiras um pouco mais ordinárias aí na cor preta. O conforto e encaixe dos dois basicamente é o mesmo com a diferença de que temos uma construção diferente na dos dois fones. É a diferença que é mais discrepante. Enquanto o NM2 Plus tem um corpo todo de resina, é bem levinho mesmo e que traz uma sensação que, assim, perdoe NF de áudio. Não é, assim, de uma qualidade de fone de 500, 600 reais, né? É uma resina, assim, que traz um pouco mais de simplicidade à apresentação do produto. Enquanto temos o NM2 Plus com a construção toda de metal e muito boa, por sinal, muito robusta. Uma construção de metal usinado de ótima qualidade. Isolamento também é o mesmo e também tem uma boa qualidade, assim, e que isola muito bem, enfim, por mais que seja de metal, ele não é pesado. E aí temos a configuração de falantes. É um falante dinâmico em cada lado para ambos e já vamos entrar na questão do som. E é um dos motivos que me fez fazer logo um review duplo em relação a esses fones do NF áudio. Os dois fones têm uma tonalidade muito parecida nos médios e nos agudos. É um fone com uma pegada mais frontal nos médios, um pouco mais direta e que, assim, beneficia mais alguns instrumentos mais pegados ali, com uma guitarra mais rasgada. Também um violão, assim, se beneficia muito bem e tem uma questão de ser um pouco mais agressivo do que até mesmo fones com pinagame mais elevado, como uma VDSF da Moondrop, que, assim, em alguns casos não funciona muito bem para tocar rock. Mas aqui, assim, por incrível que pareça, funciona muito bem para vários subgêneros de rock. E aí você tem uma pegada que vai numa linha mais mais enérgica e que é mais, não diria intensa, mas que é mais, assim, pegada, mais texturizada. Algumas pessoas não vão gostar desse tipo de tonalidade, vão achar bem agressivos e eu entendo perfeitamente. Eu, no meu caso, gosto de uma pegada um pouco mais tranquila, um pouco mais natural ou um pouco mais intensa ali nos graves. O que eu percebi é que a maioria dos fones da NF áudio não tem uma linha voltada para graves. O caso que teve mais graves de todos os fones que eu testei aqui foi o NM2, porque você tem graves graves um pouco mais elevados aqui do que o NA2 Plus. O NM2 tem sub-gravis bem levantados, médio-gravis com uma boa dinâmica e boa qualidade, mas que, eu já adianto, ele não traz uma qualidade que eu esperava de fones aí na casa dos 600 reais. Eu diria que a definição dele é boa, mas nessa faixa de preço tem outros fones que eu prefiro com a qualidade que é superior. Está numa qualidade de fones aí na casa dos 300 reais e, assim, não que seja um demérito para ele. Segue sendo uma qualidade boa, porque o que faz se destacar o NM2 e o NA2 Plus é a questão dos médios e dos agudos, pois eles têm uma personalidade muito diferente em relação a outros que eu já testei aqui no canal. Porque, como eu disse, tem uma frontalidade bem interessante ali, um piné gain mais elevado, então tem médio-agudos que são um pouco mais fortes e que é mais adequado para rock. O que eu achei isso bem interessante, porque ele é mais agressivo do que os non-drops, mas ele se dá melhor com o rock do que outros fones, como o primeiro área que eu testei, o área 2, o Snow Edition e o Kato também. E aí, já vou falar sobre tecnicalidades. Infelizmente, para o NM2, ele fica aquém para a faixa de preço dele. Tem um recorte bom e que a separação de instrumentos é boa, mas o palco não é expansivo, sabe? Ele não se expande tanto para os lados, não tem tanta profundidade. É um palco, assim, discreto. Mas, felizmente, funciona para quem quer um retorno de palco interessante. Fica um pouco complicado em relação à concorrência de outros fones de ouvido. Eu acho que um D13 fica melhor do que o o NM2. Eu acho que um área 2 é um pouco melhor. Tenho que dar destaque aqui ao NA2 Plus. Esse fone é sensacional. Ele lembra alguns fones da Mondrop, como o SSR e o SSP. E eu posso dizer, alô, clube de Belém, aqui temos um upgrade do SSR e aqui está o NA2 Plus. É um fone sensacional. Tecnicalidades são excelentes. A qualidade de graves é muito boa. Ele tem graves mais recuados, sim, do que o NM2, mas são de uma excelente definição e textura também. Os médios muito bem posicionados. Mesma quantidade do NM2, mas aqui tem mais qualidade. Eu sinto uma definição melhor nas vozes e nas guitarras. E, impressionante, as guitarras aqui são agressivas, sim, mas ele está no limite da agressividade que, para mim, está ótimo. Porque tem muito fone que você sobe o volume ou que você nem precisa subir muito o volume e fica muito ardido. Aqui ele não tem medo de ser agressivo. Está no limite que, para mim, está muito bom porque compensa muito as tecnicalidades e também a definição e o detalhamento do NA2 Plus. O palco sonoro, aí, para mim, é bem superior ao do NM2 e também em separação de instrumentos tem um recorte muito bom. Está aí, antes de eu terminar o vídeo, eu fiquei de destacar sobre os agudos de ambos os fones. São agudos muito bem resolvidos, tem ótima definição, mas ele tem uns picos aí que colaboram com essa pegada um pouco mais enérgica, um pouco mais direta dos médios agudos. E, para mim, o NA2 Plus tem uma definição melhor do que a do NM2. Eu vou até deixar um gráfico para mostrar para vocês como são próximos, mas, para mim, o NA2 Plus tem alguns níveis acima do NM2. Por mais que custe 80 dólares, eles estão em um posicionamento muito parecido, mas o NM2, para mim, é um pouco melhor. Não dá para dizer que é on-rounder, não posso dizer que é um fone de série definitivo, porque ele tem um traço de agressividade que não vai agradar todos os gêneros. Mas, assim, eu ouvindo de um Black Sabbath ou de um U2 ou até mesmo de bandas mais tranquilas como Kings of Leon, aqui fica perfeito, fica sensacional para quem gosta de guitarras mais agressivas ou de uma pegada mais agressiva para rock. Death Metal não vai rolar aqui, infelizmente. Assim, fica muito agressivo nas vozes e nas guitarras e aí fica muito, muito pesado para ouvir e eu não consegui aguentar, sei lá, nem dois minutos com ele. Indo para a conclusão, a proposta dos dois fones é muito interessante. Tanto o NM2 para retorno de palco, eu acho que ele é bem aceitável, é bem-vinda, e a do NA2 Plus para o campo mais audio-off. O NA2 Plus está níveis acima do NM2, por mais que tenha uma diferença aí de 80 dólares um do outro, dá para ver que o NM2 envelheceu um pouco mal em relação a outros concorrentes. Mas o NA2 Plus ainda está muito bem posicionado para a concorrência aí de outros fones que eu já testei aqui no canal, então ele envelheceu melhor do que o NM2. Dá para recomendar bem mais o NA2 Plus do que o NM2, assim, independente do posicionamento que eles estejam e na faixa de preço que eles estejam e como eles concorrem em relação a outras marcas. Então, assim, do trabalho que foi feito da NFL de até aqui, que são fones um pouco mais acessíveis para nós, réis mortais, eu acho que o NM2 não se posiciona muito bem e o NA2 Plus se posiciona com muita folga no mercado, na casa aí dos 200 dólares. Bom, e é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal, comentem e compartilhem. Se vocês têm mais dúvidas em relação a esses fones da NF Audio, comente aqui embaixo que eu respondo todos vocês. Colabore com o canal assim que possível, lembrando que tem clubes de membros para você assinar. Forte abraço, gente. Cuidem-se bem.